Fala aí, guys! Beleza? Como é que cês tão aí, velho? Eu espero que estejam todos bem. É, no vídeo de hoje aqui eu quero trazer uma coisa, digamos, engraçada aqui pra vocês, velho. Mas antes eu queria pedir que me seguissem aqui no Twitter, tá aqui na descrição. E também na plataforma que eu tô fazendo lives aqui, é o primeiro link aqui da descrição. Provavelmente quando esse vídeo sair eu vou tá em live ali, fazendo um teste. Mas os lives mesmo vão começar só semana que vem. Recentemente aí o Virt postou um vídeo mostrando os inscritos prós dele aí, os inscritos deles que mais jogavam bem, né? Pô, e me deu uma ideia, eu pensei, pô, vou dar uma olhada aqui, vai que eu tenho alguns inscritos que jogam bem também. Ah, talvez eu ache alguma coisa e faça um vídeo bem legal. Só que eu não encontrei bem isso, não. Olhando aqui os inscritos, cara, eu achei... Ah, não sei, velho. Eu tô feliz, tô triste, eu não sei. Eu tô feliz por ser meu inscrito, tô triste pelo conteúdo, mas... Vamos lá, vocês vão entender do que eu tô falando. Desfilhote de canal intenso. Vamos lá, vamos começar aqui por esse canal aqui, Fê Gamers. Ah, ele tem um pouco mais de 60 mil inscritos. Ah, a propósito, canais que eu vou citar aqui, eu não tô atacando vocês nem nada. Sou muito grato por serem inscritos no meu canal. Eu só vou mostrar o conteúdo e falar a minha opinião. Beleza, bora lá. Ah, temos aqui o Fê Gamers, mano. Ah, o conteúdo dele aí é na questão do Android ali, do celular, né? Na verdade é um conteúdo meio estranho aí, mas vocês vão entender. Ah, ele faz aí vídeos de Fortnite, de Free Fire, dentre outros jogos aí. Aí descendo um pouquinho aqui, já de início, a gente já vê aqui, ó. Dei, aquela... Não, aqui... Não, lava não. Lava não. Vulcão. Ai meu Deus, ok. Já temos aqui aquele clickbaitzinho básico ali com o vulcão, com o fim do Lago do Saque. Esses clickbaits aí que citavam vulcões e lava, agora ficou meio... Ficou bem idiotas, digamos assim, quando a gente sabe o que realmente aconteceu com o cubo lá e com tudo mais. Ah, mas vamos aí então, vamos fazer igual eu sempre faço aqui, é começar pelo início. É, vamos aqui no início do canal dele, ver o que que ele tinha aqui, velho. Vamos dar uma olhada se já era clickbait já, o que que tinha aqui de mais. Ok, eu assisti alguns vídeos aqui. Mano, eu tô meio frustrado, eu tô meio... Pô, esse YouTube tem que dar uma olhada nessas paradas aqui, velho. Ele também aí fazia vídeos de celular, né? Explicando algum... É, mostrando alguns apps, explicando algumas coisas. Ah, algumas coisas aqui que só pelo título você já sabe que não funciona muito bem assim. Ah, ele até que pegava bastante view aqui, porém em vídeos, digamos, fake, talvez. Vocês vão entender o que eu tô tentando dizer. É, tipo esse aqui, ó. Espionar outros whatsapps. Mano, what the fuck, velho. Como assim? Você tá me tirando, velho. É só você ter mais de 5 anos e ter mais de 10 de QI que você sabe que isso não é nem um pouco possível. É tipo você violar uma senha, uma regra. Não faz sentido nenhum, mano. Como eu ver conversa do whatsapp do namorado 2018. Internet limitada para sempre, 2018. Ah, pessoal, vamos aqui, ó. Vamos todo mundo usar isso aqui e aí a gente não precisa mais de nenhuma empresa. Temos todas as internet limitada para sempre, pô. Sempre? Não, é para sempre, na verdade. Mano, esse cara aqui, velho, ele é praticamente um hacker pelo que eu tô vendo aqui, velho. Ele conseguiu burlar o whatsapp. Ative seu whatsapp sem ter o código. Mano, esse cara é um gênio da... Meu Deus. Já nos vídeos aqui mais reais, ele não pega tanto a view. Por exemplo, grave a tela do seu celular sem marca d'água. Deve ter algum APK legal aí, algum APK craqueado ou algo do tipo. Isso comum, dá para fazer sim. 200 visualizações. Pois é, vídeos que, como eu disse, mais reais dele não pegaram tanta view. Aí já chega aqui, ó. Já tem outro aqui, ó. Clone todas as redes sociais do seu namorado. Mano, eu acho que isso é invasão de privacidade, sinceramente. E mais ou menos há uns 7 meses atrás aí, foi quando ele postou o primeiro vídeo de Fortnite, né. E viu que foi bem pra caramba aí no canal, pegou bastante view até. Então ele começou aí a postar vários vídeos de Fortnite e de outros jogos de celulares aí, né. Com mais ou menos essa ideia aqui. Lista de celulares que vai rodar o Fortnite. Começou lá uns 7 meses atrás. Realmente estava todo mundo querendo muito saber. Todo mundo muito interessado. Ó, e ele veio postando aí vários vídeos nesse estilo aí, ó. Até que finalmente Fortnite lançou pra Android, né. Certo? 6 meses atrás. Fortnite lança pra Andro... Não, na verdade não. Pera aí. Que? Ele posta esse vídeo. Mais ou menos uns diazinhos depois. Era fake, desculpa. Ele postou outro vídeo. E ele continuou aí nesse mesmo estilo de vídeo. Ah, Fortnite lançou. Fortnite vazou. Oficial Fortnite no Android. Saiu a notícia do Fortnite. Até chegar os dias atuais aí, que é mais ou menos a mesma coisa. Infelizmente aí o Fortnite lançou, né. E acabou com essa mamata aí dele, né. Tadinho. Porém, ele deu umas apeladas aí também, cara. Ele não ficou só assim, não. Ele puxou também aí o evento do cubo, né. É, muito canal farmou muita view com esse evento do cubo aí. Era só botar vulcão na thumb e... Pum! Acabou, velho. Cara, pensando aqui, velho. Eu quero saber qual vai ser o próximo meme, tá ligado? Tipo... Tipo, foi o vulcão assim. Um baita meme. Quero saber qual vai ser agora do Fortnite, velho. O jogo precisa dar alguma coisa pra gente começar a especular aí, velho. Se a gente vier aqui e procurar vulcão nos vídeos dele, a gente acha todos esses vídeos aqui. Provavelmente tem a tag vulcão, tá ligado? Então sempre que alguém pesquisar, sei lá, vulcão Fortnite, vai acabar caindo nesses vídeos aqui. Até esse aqui de Dragon Ball tem alguma coisa relacionada a vulcão. Hum... What the fuck, velho. Me parece muito verídico. Mas ok, eu quero falar de um outro canalzinho aqui. Um canal bem pequeno mesmo. De 105 inscritos, mano. Eu quero mais divulgar você do que tudo. Ele veio comentando aí nos últimos vídeos aí, falando... Ah, eu faço clickbait, pessoal. Olha lá. Eu faço clickbait, pessoal. Olha lá. Eu precisei vir aqui ver os clickbaits dele. E, mano, eu tenho uma coisa pra te falar, velho. Não tá dando muito certo. Você tem que fazer vídeos bons, olha. Esse aqui que tu fez. Dança em frente de diferentes gárgulas. Tu ajudou a comunidade e teve muitas visualizações, olha. Aí tu veio aqui e postou basicamente uma mentira aqui, né? Só pela thumb a gente já vê que não faz sentido nenhum. 18 visualizações. Tá na hora de pensar um pouquinho aí, meu irmão. Tá manchando o nome Pedro, mano. Tá manchando o nome Pedro, mano. Mas é isso, guys. Eu acho que foi esse aí o vídeo. Eu não tenho mais muito o que falar aqui sobre esses canais aí. Eu só achei engraçado aqui mostrar pra vocês um conteúdo que eu critico, me acompanha, sabe? Tipo, bem bizarro. Espero que tenham gostado aí. Deixa um like ou um dislike aí se gostou ou não do vídeo. Comenta o que achou aí também. Me siga no Twitter. Cola lá na live que agora eu vou estar fazendo live nesse exato momento, ó. Eu não tô prometendo, mas eu acho que eu vou estar fazendo live nesse exato momento. Todo dia eu vou tentar fazer entre as 7 e 10 horas da noite ali. Entre esse horário eu vou tentar fazer uma livezinha. Primeiro link da descrição pra você me assistir lá. Se inscreve no canal e falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.